E aí o Panorama Notícia ao vivo diretamente da Chacra do Rubinho hoje é o dia da tradicional festa das crianças que ocorre todos os anos aqui na Chacra essa é a vigésima terceira edição Panorama Notícia vai mostrando aqui ó já tem muita criança que veio prestigiar esse evento hein tarde de sol aqui em Panorama o pessoal já tá empolgado aí curtindo a festa das crianças é uma festa que é pra criança é pra adulto é pra todo mundo hein tá aí o pessoal Criançada tá com fôlego hein tá com fôlego tem fila os brinquedos tem fila e aí os meninos um mais bonito que o outro hein e aqui tá tendo cachorro quente ó o pessoal tá dando cachorro quente aqui ó o pessoal vai recebendo cachorro quente dá-lhe cachorro quente dá-lhe cachorro quente saquinho de refrigerante é a festa começou agora vai até lá vai até umas cinco horas é o Pedro ali pintou o cabelo o cabelo meio marrom né é esquisito Pedro vamos olhar aqui tá aí a criançada esse daqui tá na pipoca no refrigerante olha o menino tá quase hipnotizado o menino olha aqui o senhorzinho aqui também tá gostando da festa? não coloca a mão na frente tá gostando? gostoso demais festa todo ano no Rubinho é coisa boa não tem pra ninguém aqui no Panorama tá gostando? bom seu nome Zuz, irmão do seu irmão lá do Péba ah, irmão meu não tá aí o pessoal pessoal de Panorama se divertindo aí ó olha só o moleque tá quase quase casgando ali tanto gelinho né tá aí Angélica conversar um pouquinho com a Angélica Angélica é voluntária também no evento? a gente vem um pouco pra ajudar um pouco pra dar tudo certo no final como todos os anos graças a Deus tem dado parabéns pro Rubinho que nos dá a oportunidade de ter um dia tão maravilhoso desse qual foi a sua tarefa? e nós começamos faz bastante dias a fazer o gelinho tudo que tem aqui a gente fez desde terça-feira à noite mas deu tudo certo graças a Deus e a tarefa agora é só pra que não dê nenhum problema durante a festa muito obrigado Angélica tá aí os voluntários voluntários são muito importantes aqui nessa festa Rubinho Rubinho proporciona a festa mas tem muitos voluntários viu a Noralha Notícia vai mostrando aqui os bastidores da festa das crianças do Rubinho aí ó gente de todas as idades deixa eu aproximar um pouquinho aqui moço a licença seu nome? Ademir 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 quantos anos quantos anos você tem Ademir? 45 já prestigiou essa festa quando era jovem? ah bastante vezes bastante vezes não enjoa? ah não né sempre bom trazer as crianças a gente vê quando pequeno quando jovem e agora estamos trazendo os filhos né? entendeu os filhos? aqui tudo aqui ok menino ok menino tá aí olha o bichinho pro criouro tá certo deixa eu entrar aí no padrão tá aí tá aí no padrão notícia seu nome? Leandro Leandro quantas vezes já participou do evento? muitas muitas o que você mais gosta aqui na festa? pula-pula escorrador Guaraná muitas coisas é? a festa tá ótima então né? aham tá tudo bom aqui ó tá aí o menino agora já fiz eu realizei o sonho dele vamos andando aqui olha as meninas aqui afiarada todo dia a festa tá boa? tá ótima ó maravilha seu nome? Delma Delma França mora em qual bairro? eu moro em Pauliceia Pauliceia vem pra surgir a festa? com certeza todo ano e é tudo de bom cada vez melhor aí ó Thelma né? Thelma ó ele tá fazendo sucesso de Pauliceia pra panorama Thelma hein? vamos ao vivo aqui celular tá pegando fogo gente a gente tá mostrando os bastidores da festa do Rubinho o pessoal tá também aproveitando a festa pra botar a conversa em dia tá cheio aqui o pessoal já tá me ameaçando de morro olha só o pessoal aqui é a parte do gelinho gelinho não do refrigerante rapaz o celular tá pegando fogo tá aí os voluntários e aí Chapolin ah o louço Chapolin grave ou não? ó Betinho aqui pega todo mundo né Betinho? Betinho vem um pouquinho pra lá Betinho isso tentar arrumar um lugarzinho melhorzinho pra poder conversar que tá difícil aqui rapaz Betinho você prestigia esse CV já faz muitos anos? sim já são 10 anos que a gente prestigia né o evento colaborando também trazendo o som aí pra animar a garotada e é claro uma parceria aí com todos os amigos com o Rubinho todos os parceiros nessa festa maravilhosa que é a festa da criança que foi sexta-feira o dia da criança mas hoje a gente homenageia todas as crianças aqui de Panorama você traz os seus filhos também aqui no evento? não entendi você traz os seus filhos também aqui no evento? sim 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 já tão aí brincando na verdade é um só porque o outro já tá rapaz né mas os filhos do Gil também os meninos estão aí brincando fazendo a festa com a criançada muito obrigado aqui não escapa ninguém aqui não perdoa ninguém o pessoal tá passeando as meninas aqui curtindo a festa aqui é aqui é o cachorro quente mais uma vez o cachorro quente o pessoal do cachorro quente vai até as crianças viu gente são centenas de cachorro quente estamos ao vivo na festa das crianças da chácara do Rubinho daí o pessoal aqui tem mais brinquedos eu não achei eu não achei o Rubinho ainda não achei o Rubinho né já conversei com você não precisa mais agora não pode mais tá não fica na frente também não pode ficar na frente toma aí ó tá aí o Panorama Notícias o menino quer aparecer né olha só mais criançada tá aí a festa das crianças da chácara do Rubinho é Madalena com certeza tem muita gente trabalhando por aí Brasil afora ok Madalena tem muitas ONGs que levam na semana da criança no mês da criança levam brinquedos para as crianças né existe sim essa ação viu Madalena pode ficar tranquila Madalena sempre preocupada Madalena né tá aí a Madalena professora aposentada do bairro do bairro Nosso Teto olha os meninos é bom os meninos os meninos vão fala mocinha joia joia seu nome quer conversar quando a gente pega ela ela sai correndo ai amor para a garotada daqui uns 10 anos o pessoal vai assistir o vídeo vai ver eles tudo pequenininho olha só a mulher do Gil parece uma criança não tem tamanho cadê a filha tá aqui figura essa menina viu aí a casinha das bolinhas aqui a criançada se divertindo na festa do Rubinha 23ª edição celular tá pegando fogo já já vou desligar o celular olha aqui molecada se divertindo já estou perto aqui da ducha tá bom menino olha lá molecada tá com fôlego hein criançada empolgada olha aí o padrão é uma notícia dentro da festa da festa da festa das crianças do Rubinho vou até correr aqui na ducha molecada começa a jogar começa a jogar saquinho cheio d'água olha a menininha aqui tá aí as meninas já estou me derretendo aqui no sol tem bastante gente o menininho veio correndo para aparecer de novo bastante gente aqui pessoal começou começou agora vai até lá para as 17 horas 5 horas da tarde é cachorro quente refrigerante pipoca algodão doce bolo gelinho tem de tudo aqui aqui ó o panorama notícia que legal será que eu já sou ou já tá me fazendo tão bem pra ela será que eu já sou eu não divino com ninguém só dela tô apaixonado mas com medo de dizer te amo frio na barriga quando o beijo tá rolando aquela saudade marota no meio da madrugada ai o pessoal o pessoal tá pegando sombra aqui ai o pessoal curtindo a festa do rubinho domingão de sol aqui em padoramba tô derretendo aí ó olha o menininho que estudava no DOLU já é pai gente olha tá aí uma criança mais bonita que a outra olha popular filó algodão doce filó ei filó tá certo ai o menino aqui ó tá gostando da festa opa tá ótimo hein tá boa uma maravilha a festa do rubinho vem da onde daqui mesmo em padrão rairo lá na ponteguara nossos filhos tá tudo aqui ó tá tudo brincando por aí olha aqui ó muito obrigado tá aí pessoal pessoal curtindo a festa do rubinho ah tá muito sério comendo algodão doce tá bom algodão doce tá tá bom tá qual é o nome Floreta aí não sei se o povo ouviu mas deu pra entender né olha essa daqui é antiga aqui em panorama olha olha menino olha ali ó modelo ali modelo ali tá aí gente eu vou desligar o celular e vou voltar já já ao vivo com mais imagens da festa do rubinho viu o celular tá pegando fogo já já vai explodir o celular tá calor tá calor ao vivo chacra do rubinho olha o tamanho da barriguinha desse aqui esse aqui frequentou muita festa do rubinho aí o meu primo aí devorando no cachorro quente o menino já tá até em coma aqui no colo da manhã olha só o Igor chegou o Igor chegou Igor figura esse Igor viu gente vou mostrar aqui o pessoal rapaz o celular tá pegando fogo pra trabalhar eu não sou teu pai não vou te bancar e vai chegando mais gente aqui ó todo mundo participando da festa do rubinho festa é pra todos tá aí ó seu nome seu nome? é Luan Luan? tá gostando da festa Luan? tô quantos anos você tem? 18 anos já frequenta a festa faz tempo? não é a primeira vez que você vem? é mora em Panorama? hã? mora em Panorama? não não? mora na onde? em Santa Mercedes Santa Mercedes? tá aí o pessoal de Santa Mercedes curtindo a festa já comeu é pipoca comeu bolo não ainda não? comi pipoca também te trazer aí tá aí o menino aqui é o algodão doce gente de pauliceia de Santa Mercedes tem até gente de ouro verde aqui né o pessoal do algodão doce tá mal vivo em Panorama tá aí o pessoal a fila que o pessoal fica todo apreensivo né porque saber que só vai ter esse algodão doce acabou viu meninos vai ficar tudo chateado hã? é mentira hein moleque aqui é a pipoca olha a pipoca olha a panela de pressão do senhorzinho ali hã? 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 aqui é o algodão doce pipoca o pessoal tá curtindo aqui a gente vai mostrando os bastidores da festa do Rubinho esse ano totalmente ao vivo em alta definição olha a senhorinha aqui hã? 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 olha o pessoal aqui curtindo é uma criação ali né hã? hã? são pessoas que acompanham a festa já há muitos anos né e aqui tem alguma coisa que é artesanal que o pessoal tá fazendo deixa eu mostrar o que que tem isso aqui acho que são são figuras em forma de bexiga ou de balões é tá aí o pessoal o pessoal vai fazendo já começou a doer o meu braço depois vai lá viu Fernando escutou Fernando? hã? vamo lá o Fernando meu portão tá andando tem que roubar o portão aí ó pessoal aqui aqui é o que é bom cachorro é cachorro quente ó tanto cachorro quente aqui gente hã? 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 tá bom calor tem gelinho pra o pessoal chupar refrigerante pra beber chuveirão pra onde tem que tomar banho lá então tá ótimo aqui a festa boa graças a deus Vamos conversar com esse casal aqui Boa tarde Qual o seu nome? Ana, o que você está achando da festa? Tá bom, muito bom Gostando da festa Gostando, muito legal Então tá bom, fica à vontade Vem cá você rapaz E aí, você está gostando da festa ou não? Estou, muito da hora Então tá bom Está gostando, o ano que vem tem outra Beleza? É isso aí, Chabulim Vamos lá, vamos lá, vamos ver essa senhora aqui Com essa criancinha no colo Vem cá, vamos conversar com ela aqui Você está gostando da festa? Estou, bastante Todo ano eu venho com os netos Isso é bom É uma maravilha para as crianças É uma maravilha para as crianças Aí, Chabulim É assim, isso é gostoso Obrigado Então Vamos conversar Vamos entrar aqui, Chabulim Vem cá Agora eu sou repórter por um dia Repórter por um dia, Chabulim Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vou pegar essas crianças aqui na frente Vem cá Aqui essas duas aqui Vocês duas aqui, vem cá Você está gostando da festa ou não? Gostando, muito bom Quantos anos faz que você vem aqui? Ih, perdi as contas Perdi as contas Eu vinha na festa aqui desde quando entrava por lá E tinha aquele bolão grandão lá Lembra? Lembra? Muitos anos Também o panorama não tem mais nada, né gente? Se não for aqui o Rubi e as crianças vão te divertir no quê? É certo No quê? Beleza Pelo menos isso tem que ter É isso aí, Chabulim É isso aí, Chabulim Eu não sou muito locutor, não Não sou muito repórter, não Mas estou sendo repórter por um dia hoje, beleza? Mas valeu, Chabulim Obrigado por você ter vindo aqui Precisa de agente também Estou muito feliz A mulher cada brincando, divertindo A gente fica feliz por isso E tomara que até a tarde eles aproveitem bastante aí Beleza, meu irmão? Um abraço pra você, viu? Obrigado, Rubi Tá, aí voltou Agora tá bom, pessoal Rubi, hoje Hoje eu peguei o Rubi pra Cristo, né? Olha o casalzinho aqui O casalzinho Olha aqui a senhorinha O pessoal tá Ela é séria, né? Ela é séria, muito séria Tem gente que não gosta de falar A gente respeita, né? Aí, ó Pessoal, tudo prestigiando a festa Eu já tô derretendo aqui Acho que eu vou desligar o celular Tomar um refrigerante Comer uma pipoca Olha o São Paulino aqui O único defeito dele é o time, né? Ali, ó Naquela barriga do mundo A criançada aqui se divertindo Tá, e o Panorama Notícia volta já já Com mais informações da festa do Rubi Olha os filhos do Jorginho Jorginho! Jorginho! Obrigado.